Dicas para jogadores iniciantes de Minecraft Se você tiver uma pena no inventário e pular de algum lugar alto, você vai sair planando Cair em cima de uma folha não te dá dano de queda Tô vivinho, véi Se você pular na lava com um full dima, você ganha regeneração Olha isso, véi, eu quase nem tô mudando Pra entrar no templo, é só você quebrar aqui no meio Que você vai cair em uma água Se você tiver uma armadura de netherite e quiser encantar ela, é só tacar ela no cacto e esperar por um minuto Isso é muito OP, véi